Gente, o SIAT socorreu nas últimas horas um homem baleado. A vítima não falou quem atirou contra ela, mas afirma que o tiro foi acidental. Vejam. O socorro foi no bairro Campos de Iguaçu. A vítima na ambulância é Valdir Ovelar, tem 53 anos. Foi atingido por um tiro na perna esquerda. Durante o atendimento, ele não repassou muitos detalhes aos socorristas. Disse apenas que estava na Avenida República Argentina quando foi baleado. Logo, percorreu a rua Tibagi e parou para pedir socorro aqui na Associação de Moradores do Campos. Afirmou que foi um disparo acidental, mas não contou quem estava com ele, quem estava com a arma e as circunstâncias do disparo. Valdir foi levado para a unidade de pronto atendimento do bairro Morumbi. Ei, Valdirzão! Foi só um susto então, Valdir? É? Então tá bom. Um abraço para o Valdir e para a família dele. Rapaz de bem, conhecido na cidade, família boa, né? Mas acontece, né, Valdir? Acidental. Muito bem. Muito bem. Muito bem.